O que é o seu cavalo? Corre na baquejada, vai, vai, vai Ele é carreiro de louco, sabão sermado E o turno era bonita, o papão sermado Todo mundo sorrita, se o meu vim tá chorando Vai, não vai ter a situação, ele tem dinheiro, é o filho do padrão O padrão foi no final de semana, vai pra nós queixando Gasta muito dinheiro, pega na mulher Chapéu na cabeça, bota estilosa Chico, tira a mão, a mulher abençada Tudo assusta, beira, não pensa bem de nada Prepara o seu cavalo, vai correr na baquejada Vai, 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 vai Corre na baquejada, vai, 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 vai Corre na baquejada, vai, vai, vai Corre na baquejada, vai, 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 vai Corre na baquejada Ele é carreiro de louco, sabão sermado Se o meu vim tá chorando Se o meu vim tá chorando Cila da sermado Seu brilho te dá pra deixar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.